Olá Flávio, é isso mesmo, quem gosta de teatro, quer se divertir, a peça Uma Tentativa de Show vai ser apresentada a partir das 8 horas da noite. E aqui junto comigo está o elenco, eu converso com o Bruno Suter, ator, para saber um pouco mais sobre essa história. Conta pra gente, o que o público vai poder conferir. Tudo que a gente fez na televisão e alguns esquetes inéditos a gente vai apresentar lá no Teatro Municipal de Berlândia. Às 8 horas da noite, essa peça, Uma Tentativa de Show, é uma forma de trazer novamente os integrantes do Hermes e Renato e os personagens para o teatro. Então pode se esperar nesse estilo Hermes e Renato, muita brincadeira, um bom humor. Conta pra gente, um pouquinho mais dessa história, já pode adiantar algo? Da peça? Não, não posso adiantar, senão o pessoal não compra ingresso, né? E eu preciso pagar minhas contas. Então, quem quiser assistir, rir, morrer de rir lá, aparece no Teatro Municipal de Uberlândia, às 8 horas da noite, amanhã, e vai assistir uma peça, a melhor peça do mundo. E sobre o elenco? O elenco são essa rapaziada aqui, Hilária, Felipe Torres, Franco Fante, Adriano Silva, Bruno Suter e Marco Antônio Alves, o Hermes e Renato. São muitos anos de carreira, Hermes e Renato, sucesso na internet, na televisão, quem assistir a peça vai poder conferir isso de pé? Vai, vai poder sim, porque é uma forma, como eu disse anteriormente, de trazer os personagens que estão na TV, que todo mundo gosta e sente, saudade, e quer ver ao vivo. Isso vai ser uma oportunidade única aqui em Uberlândia, porque esse espetáculo não volta nunca mais. Isso vai ser uma oportunidade única em Uberlândia, porque esse espetáculo não volta nunca mais.